A cena registrada pelo celular parece com a de um filme de ação. Mas na verdade se trata de uma ação criminosa, registrada pelos próprios bandidos. O resultado dos tiros também foi registrado, só que pelo ocupante do carro atingido. Tentaram me matar, não sei quem foi, ônix branco, olha o tanto de tiro que deram no meu carro. Na Mangalô, lá na Noroeste, olha o tanto de tiro que eles deram no carro. Agora, agora, só para você ver. Só acho que o carro é blindado. Era por volta de seis e meia da tarde, nas proximidades da avenida Mangalô. Setor morada do Sol, região noroeste de Goiânia. Plena segunda-feira, cheio de gente na rua. A audácia dos criminosos impressiona. A polícia pretende dar uma resposta rápida. A segurança pública, em especial a polícia militar, concorda que foi uma ousadia desses criminosos. Eles desafiaram as forças de segurança e, por conseguinte, desafiaram o Estado e a população de bem. E pode ter certeza que, num período muito curto de tempo, eles sentirão a força do braço firme do Estado. As forças de segurança, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, já estão empenhadas nessa ocorrência. É bom frisar que é uma ocorrência atípica, extraordinária, um ponto fora da curva. A região noroeste, região realmente um pouco complexa, mas que nós temos um cuidado muito grande, em especial por parte da polícia militar. Tem um batalhão só para cuidar dessa região. E esse caso específico, esse ponto fora da curva, foi um desrespeito com as forças de segurança. E nós vamos dar a resposta à altura. Nós não admitimos, aqui no Estado de Goiás, em especial aqui na capital, que é a área de responsabilidade nossa, ações dessa natureza.